Pode ser no quintal, pode ser na dispensa, eu lembro que quando eu comecei a orar, eu orava na dispensa E foi lá que Deus falou, então separe um, pode ser no teu quarto Aí Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 6 Quando orares, entra no teu quarto Porque o pai que veio ao culto vai te recompensar Tem jovem, tem irmãos, principalmente nessas igrejas neopentecostais Que gostam muito da oração do monte Eu não sou nada contra com a oração do monte Você pode ir para o monte, pode subir o monte, mas não me chame não Eu tenho medo desse negócio de oração do monte Vá ter uma cascavel lá numa moita Eu tenho medo desse negócio de oração do monte Vá ter um maconheiro lá de trás de uma árvore Eu tenho medo desse negócio de oração do monte Vá ter uma vaca solta lá Aí eu fico, Wilton, com o que Jesus diz Jesus diz, quando orares, entra no teu quarto Aí eu perguntei, por que no quarto? Sabe por que no quarto? Porque o quarto, depois dessa tu nunca vai orar no monte Porque no quarto é o lugar mais íntimo da tua casa Lá vai Você nunca vai chamar alguém para jantar no quarto Você nunca vai chamar alguém para almoçar no quarto Você nunca vai chamar uma visita para bater papo no quarto O quarto, pastor Aurélio, é o lugar mais íntimo da nossa casa Quer ver mais? Quando tu está dentro do quarto, tu diz assim Menino, fecha a porta do quarto Por que eu estou dentro do quarto? Porque o quarto é o lugar mais íntimo da tua casa Lá vai O Espírito de Deus está falando aqui Entra no lugar mais íntimo Tem gente que pegou Entra no lugar mais íntimo da tua casa E tenha intimidade com Deus Todo-Poderoso Entra no lugar mais íntimo da tua casa